Bom pessoal, olha aqui o que apareceu aqui na minha oficina para mim consertar, um radinho ABC, ondas médias e ondas curtas, totalmente original, eu já fiz os reparos nele aqui pessoal, olha aqui ó, já está funcionando, olha lá a lampadinha, a lampadinha ali acendendo olha lá ó, olha aqui ó, funcionando ó, pegando rádio distante ó, original pessoal, olha novinho, olha aqui por trás ó, olha aí ó, a M ondas curtas, cabinho de força, anteninha ó, totalmente original, esse rádio pessoal, eu não pesquisei, mas ele deve ter aqui ó, em torno de uns 50 anos, esse radinho aqui ó, deve ser mais ou menos da década de 60, mais ou menos, eu creio que é da década de 60 esse radinho, 60, 70, por aí, perfeitinho, funcionando, olha aí, ele é a válvula né, então quando você liga, você tem que esperar a válvula esquentando, até o som vir, olha aqui ó, ó, né, tá aí ó, um radinho valvulado da época de 1960, olha lá ó, com as válvulas todas acesas né, as válvulas de, da saída de som, as válvulas do pré, todas funcionando, olha aí, o modelinho dele ó, aqui ó, Nunga, Dunga, Dunga, modelo TAMBC, olha aqui, vim até com o número no chassi pessoal, olha só né, relíquia, relíquia mesmo né, muito bom, muito bonitinho o rádio, AM e FM, tá aqui pessoal ó, restaurei o radinho, ficou perfeitinho, bonito, muito bonito mesmo, é isso aí pessoal, um abraço, só pra passar pra você e deixar aqui, né, é, deixar aqui pra vocês uma coisa que, que é história né, é uma relíquia, uma relíquia de, de muitos anos, muitos, muitos ou a maioria né, nem, nem havia nascido quando foi fabricado esse radinho aqui então, tá certo, hoje isso daqui só em museu, tá certo pessoal, é isso aí ó, um abraço, muito bonito.